Olá pessoal, vocês estão no canal Dr.Geração, sempre ligado aí nas nossas dicas e a dica de hoje pessoal vai para uma lava e seca Samsung, tá? Essa é uma máquina sistema tombamento e a reclamação do cliente é que mesmo na lavagem fria, tá aparecendo o nome hot aqui, tá? Esse nome hot que aparece aqui pessoal, na realidade é uma proteção, tá? Quando o cliente usa a máquina no sistema quente, tá? Lavagem no sistema quente para secar a roupa, às vezes o cliente acaba desligando a máquina e vai abrir a máquina, só que a porta ela não abre e aparece o nome hot indicando que o queimador ainda está quente e a porta só será liberada depois que o queimador esfriar Isso é uma proteção, já que o queimador aquecendo vai aquecer também um pouco essa parte daqui do cesto, tá? Então vou desmontar aqui a máquina para mostrar para vocês aqui esse sensor, beleza pessoal? Já puxei aqui para desmontar essa máquina super fácil, basta soltar os dois parafusos e puxar a tampa para trás Pronto pessoal, já desmontei aqui a máquina, tá? Mas desde já vou tirar o ventilador aqui para ver como é que está a condição do duto Saber se o duto não está muito sujo Mas o sensor que eu estou falando para vocês é esse daqui, olha Tá? É esse carinha daqui que dá esse código de erro Então vou estar medindo a resistência dele aqui Ele não é para me dar nada de resistência, tá? Ele só fecha o contato quando a gente submete ele a uma temperatura positiva Ou seja, quando ele começa a aquecer é que ele fecha o contato, beleza? Então ele é para dar aqui um contato aberto Vou medir logo ele aqui para vocês verem Então vamos lá pessoal, estou medindo aqui na escala de resistência ômica Ele não está me dando nada, tá? Mas o mais ideal aqui era estar medindo ele na escala de quilo a onça Eu vou tirar o ventilador aqui para a gente ver como é que está o duto Se o duto está sujo ou está limpo Tirando aqui O duto aparentemente não está tão sujo Porque às vezes acontece dele estar bem sujo E acabar gerando esse defeito também Beleza? Eu vou fazer uma limpeza aqui E vou falar para o cliente que se aparecer de novo o código de erro Vai ter que estar substituindo esse carinha daqui, olha Esse sensor que fica na entrada do duto Mas eu acho que eu vou fazer melhor Eu vou soltar ele aqui para ver como é que está a ponta dele Pronto pessoal, já soltei os parafusos Vou mostrar aqui para vocês Olha a situação que está aí Está vendo? Aí você disse, mas e aí doutor? E aí vamos ter que estar tirando para dar uma limpada pessoal Provavelmente ele deve estar dando erro de informação, tá? Então vou limpar ele com o bombril aqui E vou soltar aqui para limpar o canal também Beleza? Vou limpar ele aqui e volto já para vocês Pronto pessoal, já montei tudo aqui Limpei o sensor Prendi no lugar Limpei ali também o canal do duto Então aqui agora é só a gente colocar para testar Beleza pessoal? Vou ligar o aparelho aqui Deve estar desligado o disjuntor Pronto pessoal, já coloquei a tampa superior Máquina ligada Vou pedir para o cliente Fazer os devidos testes nela Mas a tecla hot você já sabe que é uma proteção Se porventura voltar a apresentar o mesmo problema Então vamos ter que substituir o sensor Beleza? Olha, está aparecendo aqui de novo Vamos ter que estar substituindo o sensor Aí você disse, mas não deu nada doutor Porque tem que medir na escala de quilo onze Pronto pessoal, já substituí aqui o sensor E a máquina está funcionando como vocês estão vendo Então não era tão somente a sujeira Tive que substituir a peça Beleza? Para substituir é super fácil Basta soltar aqueles dois parafusinhos ali Só que tem que arrancar o painel fora Ele que, essa parte aqui do queimador Senão você não consegue soltar Beleza pessoal? Vou colocar a tampa aqui agora E fica mais essa dica do DOP Que é uma geração para vocês Desde já se gostou, deixa sempre aquele like Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma Tchau, tchau pessoal Tchau